O Balanço Geral começa repercutindo os crimes contra a vida. Dois homicídios foram registrados em menos de três horas, nessa quarta-feira, em Governador Valadares. É o que eu sempre digo, é o derramamento de sangue, né? A violência desenfreada na nossa região é um negócio impressionante. Não, isso é impactante. Em menos de três horas, nós vamos ter dois homicídios. Olha, no bairro São Pedro, a vítima é um rapaz de 16 anos. Os homicídios, notem que essa baixa idade, 16 anos, 15 anos, 14 anos, tem figurado ora no polo passivo como vítima, ora no polo ativo como autor. Infelizmente, infelizmente, a educação perde, a cultura perde e a violência abraça. Isso foi no São Pedro, num ponto da cidade. Do outro lado, já no Santa Rita, um homem de 28 anos foi assassinado. A gente começa o BG repercutindo esses dois homicídios. Em Governador Valadares, balança a reportagem. O primeiro assassinato foi em uma das ruas mais movimentadas de Governador Valadares, a Israel Pinheiro, na altura do bairro São Pedro. A vítima de nacionalidade equatoriana é Fênix Gonzalo Ramires Ferreira, de 16 anos. Ele foi morto com vários disparos de arma de fogo, enquanto pedalava uma bicicleta. Testemunhas contaram para a polícia militar que a vítima estava em um bar com alguns amigos. Ele teria recebido uma ligação telefônica e saído, dizendo que voltaria mais tarde. Momentos depois, alguns moradores escutaram vários disparos de arma de fogo. Consta no boletim de ocorrência que um veículo que estava estacionado próximo ao local do crime foi atingido por dois cheiros. O Copom recebeu uma solicitação a nome, informando que na Israel Pinheiro, na altura do número 74, o indivíduo havia sido alvejado por disparos de arma de fogo. Imediatamente nós dirigimos várias equipes para o local, que confirmaram o fato. Porém, até o momento, a gente não tem informações concretas com relação à autoria. Mas as equipes do 6º Batalhão estão em diligência para a identificação dos autores. A motivação do crime ainda é investigada, mas a suspeita da polícia é que o caso esteja ligado ao tráfico de drogas. A vítima já tinha registro policial pelo crime de tráfico de drogas e durante os trabalhos periciais foi encontrada uma porção de drogas, certa quantia em dinheiro, balanço de precisão, materiais que são comumente utilizados na prática do tráfico. A área do crime foi isolada para os trabalhos periciais. Os peritos recolheram projéteis, estojos calibre .380 espalhados no local e outras evidências que vão ajudar a desvendar a dinâmica do homicídio. O caso será investigado pela polícia. Foram muitas cápsulas encontradas no local e os populares também relatam ter ouvido vários disparos no momento do fato. Quase três horas depois, outro homicídio foi registrado na cidade. Marlon Patrício Costa Lione, de 28 anos, também foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Santa Rita. De acordo com o boletim de ocorrência, tudo ocorreu após uma discussão com um dos suspeitos. O boletim de ocorrência diz que o homem estava dentro de um estabelecimento comercial bebendo quando quatro pessoas chegaram ao local. A vítima e um dos suspeitos teriam se desentendido. Momentos depois, o quarteto saiu. Mas não demorou muito tempo, um deles voltou e atirou contra Marlon. Após os levantamentos preliminares, obtivemos a informação de que após um desentendimento por motivos fúteis, um dos indivíduos que estava no local efetou disparos que ceifaram a vida da vítima. De imediato, nós iniciamos as diligências e com o apoio do Comando Tático e da equipe Tático Móvel do 6º BPM, nós logramos êxito em capturar quatro autores envolvidos no fato e apreender três armas de fogo. A polícia informou que alguns dos suspeitos possuem passagens criminais. Três dos autores aí já tem várias passagens, vários registros policiais aí. A perícia da Polícia Civil constatou cinco perfurações no corpo de Marlon. Nos trabalhos, a polícia apreendeu armas de fogo, munições e aparelhos celulares. É trágico, né? A gente mostrar a cena, né? É o sangue estampado aí. A gente não tem ideia de quando isso vai parar, né? A gente não tem nem estimativa. Embora, embora, na maioria das ocorrências vão aparecer assim, aquela narrativa. Ah, é por causa de disputa por território, é conflito por causa de drogas. Vez ou outra aparece alguma coisa passional, mas a maioria das vezes são homicídios cuja narrativa decorre disso, né? Essa guerra, a traficância, envolvimento com drogas, negociatas relacionadas a drogas. O fato é que são vidas que se vão, né? E famílias destruídas, né? Porque a família da vítima sofre e a família do autor também. Pode perguntar alguém que está lá na maternidade, esperando o filho sair e receber a alta, o neném que acabou de nascer. Pergunta lá qual é o futuro que você espera para o seu filho. E pergunta se ele quer criar o filho ou a filha para ser um homicídio. Ninguém quer. Muito menos para ser vítima de homicídio, né? Então, vamos lá.